Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno E hoje estou trazendo o gameplay aqui do Pokémon GO Que foi lançado aí E está funcionando no Brasil também já Você já consegue jogar normalmente Só que você vai precisar de uma conexão com a internet Constante, né? E seu aparelho tem que ter giroscópio aí Eu creio que um quadricor e um giga de rança já conseguem jogar Agora aqui eu vou fazer meu personagem Como vocês podem ver Eu vou fazer esse aqui, porque é da minha esposa, né? Então tem que ser mulher Aqui você pode criar, pode ter um boné É muito legal, né? A roupa O jogo pesa 58 58 MB Ele é gratuito para jogar E precisa de internet E o que ele precisa para você jogar Android 4.3 Em diante GPS E internet constante, entendeu? Aqui ele está mostrando que tem três Tem três Pokémon perto de mim aqui Eu vou tentar pegar um aqui É que eu estou dentro de casa aqui, entendeu? Então fica um pouco difícil Mas eu consegui no meu pegar um Pokémon E agora eu estou fazendo o teste aqui com o da minha esposa Para mostrar para vocês A parte ruim é que eu falei Você precisa de ter internet o tempo todo Então para você ir para a rua Você vai ter que ter um 3G bom aí Aí, apareceu aqui Está vendo? O gato não é o Squirtle Ae, achei ele aqui Vamos pegar aqui O Bomba Charmander Difícil é pegar ele Ae, peguei aqui Como pode ver Então é bem legal Ae pessoal Consegui pegar Peguei o Charmander Vou mostrar aqui para vocês Aqui, como pode ver Eu peguei o Charmander Bem legal Eu estou gravando aqui no Galaxy A5 Mas funcionou muito bem no Moto G2 É que para gravar no Moto G2 Não tem como jogar e gravar Então estou gravando aqui Aí, Charmander Ele é de fogo Tem todas as características aqui O poder dele É bem legal Então vale muito a pena você baixar Vou deixar o link na descrição aí Do vídeo Para você baixar o jogo Da Google Play Ou se não for compatível Deixa em outro lugar E como eu estou em casa Ele precisa de Wi-Fi Ou precisa de internet constante Não tem como eu sair na rua Para procurar Fiz mais para mostrar para vocês Que é bem legal Tem aqui Essas opções aqui Eu não sei o que é Aqui eu posso ver o personagem A jornada Tem a loja aqui também Cadê? Pokédex Pokédex Shop Aqui eu posso comprar Mais Pokébola Essas coisas tudo E para quem achava Que não está funcionando Aqui no Brasil Pode baixar Que está funcionando E toma cuidado Quando você estiver andando na rua Para não ser assaltado E roubar o seu celular Quando você estiver procurando Pokémon Então esse foi mais um vídeo De hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado E se gostou Assina o canal Deixa um gostei aí E não esquece De deixar um curtir também Então Falou